Senhoras e senhores, amigos e amigas, não tão amigos e não tão amigas assim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Neurose, e hoje lhes trago boas notícias para o campo progressista, né? E principalmente aí para a galera que apoia o Ciro Gomes, a pesquisa Poder Data traz notícias bem legais para a gente, tá? Tá? Essas três matérias, peraí, volta lá, vamos voltar, que o Poder 360 aqui está destacando, é muito interessante para nós progressistas, mais uma vez, mas principalmente para a galera do Ciro Gomes. Por quê que eu falo isso? Porque deu a entender, assim, uma narrativa de um lado aí obscuro, né? Do campo progressista, que o Ciro Gomes estava dando um tiro no pé, né? Que o Ciro Gomes está falando tudo errado, que o Ciro Gomes está morto, pá, isso, aquilo, outro. Então, a gente vai ver aqui, né, as pesquisas, se realmente isso está acontecendo. Mas vamos lá, eu quero destacar primeiro, vou pela ordem aqui das matérias, tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa primeira matéria e quero fazer uma análise com vocês, tá? Então, a manchete é, né? No primeiro turno, Bolsonaro tem 33% contra 31% do Lula. Mostra uma tendência de queda do Lula, porém, está dentro da margem de erro. Então, não tem muito, é, uma grande diferença disso, tá? Os dois ainda são os principais candidatos, que estão indo aí para o segundo turno, mas aqui que é o interessante, né? Que tem essa tendência de queda do Lula, né, aqui, a tendência de queda, e essa tendência de subida do Bolsonaro, mas os dois estão na margem de erro. Legal. O que surpreende aqui é o Ciro Gomes, né, que está numa tendência de subida acima da margem de erro, ou seja, né, ele de fato cresceu. E aqui nos nossos amigos aqui presidenciáveis, mostra que o Ciro Gomes está com 10, né, o tal, o Luciano Huck, que não vai participar, né, o Luciano Huck, eu não sei porque os caras ainda estão colocando ele aqui, mas o Luciano Huck, ele não é candidato, ele já renovou o contrato com a Globo, então, sei lá se ele vai largar um contrato de milionário aí com a Globo para tentar ser presidente do Brasil, sei lá, eu acho meio bizarro isso. O Mandetta, talvez venha de vice do Ciro Gomes, então também fica aqui, né, então a gente pode aboncanhar esses 4%, mais 4 aqui, a gente já ia para 18%, ia ser bem interessante. A Moeta vai ser candidato e o Dória tem que brigar aí com o seu partido, né, com o PSDB. Então, os únicos que estão consolidados aqui são os 3 primeiros, e com tendência de subida do Ciro Gomes. Lembrando, mais uma vez, o Huck não é candidato, o Mandetta pode ser vice do Ciro Gomes, e o Dória está brigando lá com o partido dele. Então, temos que avaliar isso tudo. Beleza? Aqui também eu quero apontar algo que ficou bem interessante, né, que eu achei curioso, é que o Lula tem um grande apoio das mulheres, isso eu achei bem interessante, né, é curioso. O Ciro Gomes tem um apoio majoritariamente masculino, Bolsonaro nem se fala, né, Bolsonaro, as mulheres detestam Bolsonaro. Outra coisa que eu achei interessante, aqui tem os outros, né, depois se vocês quiserem dar uma olhada, vocês olhem, mas isso aqui que eu achei bem interessante, é que a galera acha que o Ciro Gomes, né, por ele ter um discurso assim mais, mais, como eu posso dizer, um discurso mais complexo, né, ele atrai a galera que tem um curso, vamos dizer assim, uma escolaridade mais elevada, que, pelo contrário, né, se você for ver aqui, a maioria dos apoiadores do Ciro Gomes, na questão, né, de escolaridade, são de ensino fundamental, aí ensino médio 9 e ensino superior 9, isso me surpreendeu bastante, achei bem interessante. Beleza? A renda também achei bem curioso, né, porque tira aquele estereótipo, né, de que o Ciro Gomes, ele tem o eleitor dele, a galera que tá no SPC, né, que tem as rendas mais baixas, né, as rendas mais altas, é que, essas duas, né, rendas mais altas é que apoia o Ciro Gomes, e é curioso, porque os que ganham mais de 10 mil, eles não apoiam o Ciro Gomes, olha só, 4% só, porque é justamente essa faixa aqui que o Ciro Gomes vai aumentar o tributo deles, e olha só que legal aqui, como o Lula é o segundo candidato mais apoiado pela classe rica. Curioso, né, curioso. O Bolsonaro, óbvio, né, que ele é o mais apoiado, né, pela classe, a elite econômica, e o Lula é o segundo mais apoiado pela elite econômica. Eu acho isso muito curioso, muito, muito curioso. Mas bem, essas aqui são as curiosidades que eu queria demonstrar no primeiro link, agora vamos pro segundo link, né, que a manchete é No segundo turno, o Lula ganha de Ciro Gomes e amplia vantagens sobre Luciano Huck. Mas aí a gente vai lá dar uma olhada, vamos continuar aqui vendo, o que eu acho interessante é isso aqui. Bom, o Lula tem 42% e o Ciro Gomes tem 22%. O que você fala assim? Nossa, que surra, tal. Mas a gente tem que olhar isso aqui, ó, galera, ó. 33% de brancos e nulos e 3% de que não sabem. Só que essa galera aqui, geralmente, tá, geralmente, na hora da eleição, eles vão tomar um partido, ou Ciro ou Lula. Dado o antipetismo crescente, né, que ainda tá vigente, crescente não, não vou falar crescente, mas vamos falar assim, o antipetismo que ainda paira sobre a nossa sociedade, a tendência do Ciro Gomes é subir. Beleza? A tendência do Ciro Gomes é subir. O Lula, eu acredito que ele vai ficar meio estável aqui, porque essa margem aqui de 42% é a margem que ele tá tendo contra o Bolsonaro, por exemplo, né, seria, geralmente, ele fica entre 46%, 40% e alguma coisa, e o Bolsonaro fica 30% e alguma coisinha. Então, os brancos e nulos aqui, boa parte deles, provavelmente, vai migrar pro Ciro Gomes. Luciano Huck, né, numa tendência de queda contra o Lula, e o Lula numa tendência de subida contra o Luciano Huck, o que demonstra que o melhor candidato para derrotar o Lula ainda é o Ciro Gomes. Beleza? É isso aí. Aqui, pá, 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 aqui demonstra algumas outras coisas, data folha, pá, pá, agora vamos pro terceiro, o terceiro link aqui, terceira matéria, que a manchete é, no segundo turno, vantagem de Lula sobre, sobre Bolsonaro, cai 7 pontos. Aqui é uma notícia meio preocupante aí pra galera lulista, né, mas nada absurdo, né, ainda dentro da margem de, não, tá fora da margem de erro, cara, galera, ó, o Lula tá com a tendência de queda, e o Bolsonaro tá com a tendência de subida, o que é muito preocupante aí pra galera que defende o Lula, que fala que o Lula é o único candidato que ganha aí do, do Bolsonaro, né, então, meio curioso isso aí, então, tá numa tendência de queda, enquanto o Ciro Gomes tá numa tendência de subida, e o Bolsonaro numa tendência de queda, o que mostra uma vantagem aí para o nosso candidato Ciro Gomes. O Dória também tá numa, desculpa, o Luciano Huck numa tendência de estabilização, uma queda aqui, depois agora, provavelmente ele vai tá numa tendência aí de, talvez subida, o Bolsonaro vem numa tendência de queda, então também temos que olhar, mas, como eu disse, né, Luciano Huck não é candidato, então, lembrando aqui, né, o Lula ainda vence, né, o Bolsonaro aí com uma margem de 48%, porém, o Ciro Gomes já tá encostando com 44%, vencendo aí o Bolsonaro, o que se considera, consolida, né, a, que o Ciro Gomes não tá morto, né, o Ciro Gomes tá muito bem, obrigado, e nós vamos aí, tendência de subida, e é nóis, cara, campo progressista aí de, dos dois pontos, né, tanto faz se o Lula e o Ciro Gomes forem pro segundo turno, de boa, perfeito, né, aí a gente pode até, a galera aí ficar mais sossegada, é óbvio que a gente tem que ter a ideia, né, de tirar o Bolsonaro a todo custo, mas caso no segundo turno o Bolsonaro vá, eu acredito que essa tendência aqui de queda do Lula é muito preocupante, tá, enquanto a tendência aqui de subida do Ciro Gomes é muito, como dizer assim, é muito bem-vinda, né, é isso aí, lembrando que, é, as pesquisas é um retrato do momento, mas eu acredito que essa tendência vai continuar, tá, quanto mais a eleição se aproxima, mais a tendência do Ciro Gomes é subir, beleza, então, eu quero mandar um beijo pros meus amigos petistas, que estavam falando que o Ciro Gomes está morto, bom, não é isso que essa pesquisa demonstra, beleza, é isso aí galera, valeu, hashtag, peidei isso aí.